O Cidade Alerta segue na tela da Record Goiás, chega junto! Olha essa história aqui, imagina você que você tem um carrão legal, é, aquela caminhonete que você tem vontade de ter, ou você tem uma? O seguro é caro, viu? Não é brincadeira, porque é um veículo que até pouco tempo, inclusive, roubava e furtava bastante aqui na região metropolitana. Aí você vai dar uma de esperto, quem sabe eu não fico com a caminhonete e com o dinheiro do seguro. Parece que teve um pessoal que tentou ser esperto. Quem tá aqui comigo? Doutor Rafael Borges? Doutor Rafael Borges, delegado lá em Trindade. Doutor, eu contei toda essa história aqui, porque ela realmente aconteceu, lá pros lados da nossa Terra Santa, e o senhor foi quem recebeu a turma lá. Conta tudo pra gente, boa noite, seja bem-vindo. Exatamente, Branquinho, meramente boa noite. No dia 26 de janeiro, esse casal foi até a central de flagrantes de Trindade e registrou a ocorrência de roubo da caminhonete que eles tinham, a Ford Ranger, ano 2022. Na ocorrência, foi bem sucinta, o homem, inclusive, falou pela mulher que ela saiu do condomínio, eles moram num condomínio horizontal, né? Um pessoal que tem uma certa condição, né? Uma condição boa. Saiu do condomínio horizontal e pegou a rodovia 469 em destino à Goianira. Naquele caminho, supostamente, dois indivíduos a abordaram, eles estavam em uma motocicleta, armados, a abordaram e a levaram à caminhonete. Na ocorrência, constava somente isso. Aí, de imediato, chamou a atenção, né? Que na própria ocorrência, o homem falou pela mulher, porque ela justificou, os plantonistas passaram pra gente que ela justificou que estaria muito nervosa. O fato também de não acontecer mais esse crime, né? É raro acontecer esse tipo de crime de roubo a veículo, especialmente no interior. E disso já levantou uma grande suspeita e nós começamos uma investigação com o apoio do Serviço Reservado da PM, sob o comando do Coronel Hans, em Trindade. E conseguimos levantar elementos que comprovavam que esse crime não tinha ocorrido. Sendo assim, ela foi intimada, comparecer na delegacia de polícia, dessa vez sozinha, sem o marido, na sexta-feira. E... Pera, 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 calma, 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 calma. Malemale, antes do senhor continuar, quanto que vale uma bichona dessa aí em 2022? Ah, deve estar valendo por volta de uns 180 mil reais, né? 200 mil reais. É grana, é grana, é dinheiro. Malemale, antes do senhor continuar, e o senhor chamou ela na delegacia, sozinha, sem a orientação. Claro, nós preservaremos a identidade. Mas coloca o vídeo aí, por favor, que eu quero ouvir o que ela fala para o doutor. O que ela fala para o delegado. Tá no... Aí. O povo aponta a anarquia, a desenvia, a gente... Mas o... Então conta para mim, qual que foi a anarquia que apontou a senhora? Você falaram para mim que era só para não poder falar que ela tinha sido roubada. Mas foi roubada essa criminelete ou não? Eu não sei. Você não sabe. Se foi roubada, não foi com o senhor. Não foi na mão da senhora nesse dia aqui. Nesse dia aqui e hora que ele fala que a senhora estava... Que tinha sido roubada, a senhora estava aonde? Estava indo para o hotel. Estava indo para o hotel. Então nem chegou a passar nessa estrada aqui do Bucu, mas foi supostamente roubada. E aí a casa caiu, doutor. E o que seguiu adiante? Exatamente. Aí chamei ela na delegacia, no momento que foi filmado esse vídeo. Inicialmente, antes da gravação, ela estava corroborando a história do marido, mas mostrei para ela que a gente já tinha, inclusive, as imagens do próprio condomínio fechado, em que não mostrava a caminhonete sair no momento algum. Temos outros elementos também que indicam que essa caminhonete desapareceu por volta do dia 19. Infelizmente, a gente não pode revelar a sua pena de dificultar as investigações dos próximos crimes. E mostrei para ela que a gente tinha certeza e sabia que essa caminhonete não tinha sido roubada. Sendo assim, ela resolveu colaborar com a investigação e agora, tanto ela quanto o marido, serão investigados pelo crime a fraude a recebimento do seguro. Então agora eles vão ser investigados por esse crime, né? Que tem aí penalização prevista de que tipo? É a pena de privativa de liberdade de 1 a 5 anos. Pois é. E tentar dar o engodo aí de uma maneira bem infantil, até digamos assim. Valeu, doutor Rafael. Um abraço para você e para todo mundo lá na delegacia, lá na nossa Trindade. Leve o nosso abraço. Abraço, disposição sempre. Tamo junto.